Informações, hora de falar do Fortaleza, se representou ontem de olho na partida contra o Sampaio Corrêa, segunda que vem, semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro. Eduardo Trovão acompanhou o treino e acompanhou também o goleiro Marcelo Bueck, que está em alta com o torcedor. Olha aí. De volta ao trabalho depois de três dias. Não dá preguiça, não? Não dá nada. Dá não, até porque você falou, foram três dias aí de folga. Domingo, segunda e terça de folga. De festa, de noite, sem dormir. Como é que dorme? Me diz, como é que dorme? É oito anos esperando, mano. E agora? Agora é só alegria. É o carnaval fora de época. Viva o Fortaleza, meu amor! E como acontece no carnaval, a festa terminou na quarta-feira. Mas no caso desta quarta-feira, nada de cinzas. Só as nuvens. A vida continua e os jogos também. Segunda-feira tem a primeira semifinal da Série C contra o Sampaio Corrêa na Arena Castelão. No dia 7, o jogo da volta em São Luís. Entre as duas partidas, o primeiro confronto contra o Ceará pela Taça Fares Lopes. Dia 5, na Arena Castelão. Se conquistar a Taça Fares Lopes, o Fortaleza garante uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E se conquistar a Série C, chega ao primeiro título nacional da história do clube. Pra falar disso, fomos ao centro da cidade conversar com o goleiro Marcelo Boeck. Aí já viu, né? Aquele tumulto. Foi o herói do jogo. Foi o herói. Foi o paredão, o novo paredão do Fortaleza, o novo paredão. Vocês pediram ao chefe pra fugir? Não, não. Foi rapidinho. Foi rapidinho. É só a foto. É só a fotozinho do goleirão aí, né? E você imaginava um dia, andando pelo centro, encontrar o Marcelo Boeck? Não, não, não. Me ligaram avisando que ele tava aqui. Aí eu vi o tumulto aqui na praça, né? Eu disse, não, vou lá tirar uma foto. Mandando lá a barraquinha. Guardar de recordação. Rapaz, não dá. Tá difícil. Ei, Boeck, a gente acaba de descobrir que tem um amigo teu ali, rapaz. Não tá dando. Não tá dando, não tá dando. Mas enfim conseguimos. E adivinha o que ele falou sobre as duas competições em andamento? Nós vamos entrar todos, tanto na Fares Lopes como na continuação da Série C, nós vamos entrar pra ganhar. Uma garante a Copa do Brasil, outra nos dá também um título nacional. Eu acho que a gente pode lutar em todas as frentes e temos condições pra isso. A semifinal contra o Sampaio vai ser um duelo especial. Um confronto do qual a gente ganhou aqui e perdeu lá. Então a gente tem esse desempate pra fazer. Lembro que lá no Sampaio foi o dia que o Bonamigo caiu também, que o Antônio Carlos foi anunciado. Então tem um gostinho especial, tem uma maneira especial de ver esse jogo. E olha que coincidência. Ali do lado, o zagueiro Edmar também gravava uma reportagem. Os dois mal conseguiram se falar com tantos pedidos de fotos. É assim que a gente mede o tamanho de uma conquista. Pois até houve negros apareceram. Isso é reconhecimento que vem com as conquistas, vitórias, com muito trabalho.